Anualmente o Senai Pato Branco oferta mais de 4 mil matrículas para cursos de qualificação, técnicos e de aperfeiçoamento que são totalmente gratuitos. Nós precisamos então que tenha 16 anos completo para os cursos de aperfeiçoamento e curso técnico. Nós temos um curso técnico que é o técnico em automação industrial, que é um curso bem renomado e bem importante aqui para o desenvolvimento da nossa cidade, da área industrial. Então é importante que tenha 16 anos completos. Já os cursos de qualificação, a partir de 14 anos, o aluno, o interessado já pode fazer a matrícula. Jaqueline explica que a procura por profissionais qualificados é grande. Por isso, muitos estudantes já saem daqui empregados. A indústria hoje tem muitas vagas em aberto. Então o aluno, a pessoa que ingressa hoje no Senai, a partir do momento de um mês, dois meses de formação, ele já tem a oportunidade de estar ingressando nessas vagas que a indústria dispõe. Neste momento, 13 cursos estão com inscrições abertas. Entre eles, assistente administrativo, Excel intermediário, técnico em automação, pacote office e impressão 3D. A gente está ofertando hoje 13 cursos gratuitos no mês de setembro e outubro, tudo votado para o setor industrial. Então as pessoas hoje que estão na indústria ou que planejam uma recolocação no mercado de trabalho, uma excelente oportunidade para eles se desenvolverem, melhorarem o currículo e estarem ocupando essas vagas que a indústria oferece hoje. Os interessados em fazer sua inscrição podem procurar a unidade do Senai, localizada na rua Xingu, no bairro Amadori, ou pelo telefone 469-9918-5682. Além dos cursos que são realizados de forma presencial na unidade, o Senai possui carretas como essa. São unidades móveis que visitam outros municípios da região para levar cursos de qualificação e de aperfeiçoamento. A partir do dia 12 de setembro, esta carreta estará no município de Mariópolis. Por lá, dois cursos estão com vagas abertas. Agora no mês de setembro, nós temos 32 vagas disponíveis para o município de Mariópolis, período vespertino e período noturno. Os cursos que acontecem lá é o eletricista predial e o eletricista industrial. Então lá no município de Mariópolis, quem tiver interesse, pode procurar o Senai, fazer sua inscrição, tanto com a agência do trabalhador localmente lá, ou através do site do governo do estado do Paraná. Obrigado.